Música Olá, eu sou Lili Flor, muito prazer! E eu sou Paulo Pichu, tudo bem com vocês? Na minha casa cabe o mundo inteiro! Um mundo de histórias, um mundo de canções e um mundo de brincadeiras. Vem curtir com a gente! Por que a lebre pula ao invés de andar? Tão astuta e tão esperta, por que a lebre pula ao invés de andar? Ah, vou contar um segredo pra quem não conhece. Vamos lá, escutem bem! Há muito, muito tempo atrás, quando o elefante era o rei dos animais... É, ele não poderia continuar sendo, era muito generoso. Mas quando ele era, mandou convocar todos os bichos da enorme savana. Chamou os animais grandes, os animais pequenos, aqueles que eram muito altos, os baixos, os fracos, os fortes, os animais peludos e até os animais pelados. Assim que todos os animais chegaram, o elefante se posicionou e contou a eles o motivo daquela reunião. É que ele tinha decidido que, a partir daquele dia, os animais não viveriam mais da caça. Afinal de contas, os animais menores viviam morrendo de medo dos maiores, correndo e fugindo uns dos outros com medo de serem caçados. A solução seria que, a partir de agora, eles viveriam como seres humanos, plantando o que precisassem para comer. Os animais aplaudiram o elefante e acharam aquela ideia genial. E ele continuou. Explicou que cada animal teria que ter o seu território. E para isso, marcariam o seu espaço com 10 passos. Assim, cada animal teria um terreno proporcional ao seu corpo. Os grandes, terrenos muito grandes. E os pequenos, terrenos pequenininhos, é claro. E dito isso, os animais começaram a se organizar para demarcar o seu território. E vocês conseguem imaginar quem foi o primeiro? É claro que foi o elefante! Ele era o rei! E assim, o elefante tinha um terreno tão grande, tão grande quanto ele. E aí, chegou a vez do macaco. Ele veio todo serelepe e animado, porque afinal de contas, teria agora o seu bananal. Um passo, dois passos, três passos, dez passos. E assim, o macaco também demarcou o seu território. Agora, era a vez da formiguinha, que apesar de bem pequenininha, também tinha direito a marcar o seu espaço. Um passo, dois passos, três passos, dez passos. E assim, vieram todos. Os animais que se rastejavam, aqueles que tinham muitas patas, aqueles que tinham poucas, os animais cheios de pintas, aqueles que não tinham pinta nenhuma, com pernas, com pelos, todos. Todos os animais tinham demarcado o seu território. Ah, faltava um animal. Sim, faltava a lebre. Ela tinha ficado o tempo todo observando todos os animais marcarem o seu território. E enquanto isso, ficou pensando no que ia fazer. Acontece que a lebre era muito medida esperta e não queria ter um terreno pequeno como ela. Então, quando a lebre foi convocada, sabe o que ela fez? Um pulo, dois pulos, três pulos, dez pulos. A lebre pulou ao invés de andar e, por isso, o seu terreno era tão grande quanto o de elefante. Os animais ficaram furiosos. Ei, dona lebre, a senhora pula ao invés de andar? Atenção, dona lebre, que nós sabemos muito bem a sua intenção. Se por um acaso nós virmos a senhora andando por aí, cortaremos as suas orelhonas. A lebre, ela sabe andar. Dizem que ela anda quando todos estão dormindo. É por isso que se você perguntar a uma lebre por que ela pula ao invés de andar, sabe qual é a resposta? Porque ela gosta muito das suas orelhonas. Alguém de vocês conhecia o segredo da lebre? Vocês bem sabem que na África, os animais vivem perambulando para cima e para baixo, nas savanas e na floresta. Na nossa história, apareceram muitos animais e cada um deles, para demarcar o seu território, tinha o seu gesto, o seu movimento, o seu jeito de ser, assim como você. Eu quero convidar todos vocês para uma brincadeira que envolve dança, ritmo, corpo e movimento. Quem topa? Vem! Chega o elefante, tipo aço gigante, sebra no galope, com toda manada, girafa balançando de um lado para o outro, leão chegando assim, Causando alvoroço, hiena da risada, macaco só pulando, Pula macaco, macaco, pula do de lado, macaco, 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 Lá do outro lado, que é lá do lado de lá. Formiga no passinho, todo miudinho, opótamo no rio, Não quer saber de nada, a lebre só olhando, de orelha levantada. E a lebre só olhando, de orelha levantada. E então pessoal, dançaram bastante? A gente também adora dançar. Paulo Pichu, vamos continuar dançando? Vamos lá pessoal, vem vocês também. Eu chegando assim, uau, causando um alvoroço, Tchau! Macaco só pulando, pula macaco, macaco, pula do de lado, Macaco, 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 lá do outro lado, que é lá do... Música Música Música